Olhos azuis são ciúme Olhos verdes são traição Olhos azuis são ciúme Olhos verdes são traição Os negros têm queixão Lá diz a velha canção Os negros têm queixão Lá diz a velha canção Se tens beleza na alma Os teus olhos são liais Se tens beleza na alma Os teus olhos são liais Muito embora Acha quem diga Que os castelhos valem mais Muito embora acha quem diga Que os castelhos valem mais Azuis verdes são castelhos Que importância tenha cor Azuis verdes são castelhos Que importância tenha cor Que os teus olhos só são leis Se Deus existe amor Se Deus existe amor Parece-me ser bem justa Esta é a minha opinião Esta é a minha opinião Nada tem A cor dos olhos Como o nosso coração Nada tem a cor dos olhos Como o nosso coração Aplausos 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 Aplausos